Eu já vou fazer as duas, só um minutinho Vem com o cheiro de saudade, vem pra mim O teu cheiro de amor, nascer nos seus olhos Um desejo, uma boca doceira de um beijo Vem levantar em teus braços, envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais, uma boca de amor E vem, vem com o cheiro de saudade, vem pra mim O teu cheiro de amor, nascer nos seus olhos Um desejo, uma boca doceira de um beijo Vem levantar em teus braços, envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais, uma boca de amor Mãe do Ninguim de Oliveira Vem levantar em teus braços, envenenar meu sangue Então vem, meu coração, sinto o delito dessa paixão E vem, vem com o cheiro de saudade, vem de saudade Vem pra mim, com o teu cheiro de amor Trazendo em meu sangue, o desejo O desejo, na boca doceira de um beijo Vem me apertar em teus braços, envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais, uma boca de amor Baixão, xô, xô, xô Vou me entregar Me entregar e Sente o voar Sente a beleza das flores Como o jardim hoje o beijafor Sente o perfume das flores Entre os sons, luz e amor Sente o perfume das flores 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 Sente o perfume das flores